Olá, gente, tudo bem? Neste vídeo sobre divisibilidade, vamos tratar do critério de divisibilidade por 9. Você vai perceber que esse critério, essa regra de divisibilidade por 9, é muito semelhante à regra de divisibilidade por 3. Se você ainda não assistiu ao vídeo de critério de divisibilidade por 3, você pode acessar aqui no meu canal. Observe a divisão do número 846 por 9. Sem entrar em detalhes, você pode conferir se a divisão está correta. O resultado é 94 e o resto é zero. Essa divisão é exata, como já disse. E se você somar os valores absolutos dos algarismos de 846, ou seja, se você somar 8 mais 4 mais 6, isso dá 18. E 18 é múltiplo de 9, ou seja, 18 é divisível por 9. Então, somamos os algarismos de 846, deu 18, 18 é divisível por 9, 18 é múltiplo de 9. E nós sabemos que 846, de acordo com a conta feita, também é divisível por 9. Agora, 564 dividido por 9. Você pode conferir essa conta. Ela não dá uma conta exata. O resto é 6. E se você somar os algarismos de 564, os valores absolutos, 5 mais 6 mais 4 dá 15, e 15 não é um múltiplo de 9. Então, como já disse, esse critério é muito parecido com o critério de divisibilidade por 3. se você soma os algarismos do número, os valores absolutos desses algarismos, se eles formam um múltiplo de 9, ou formam, enfim, um número que é divisível por 9, então, o número em questão é divisível por 9. Se você soma os algarismos desse número, e o resultado dessa soma não é um múltiplo de 9, ou seja, não é um número divisível por 9, é porque o número em questão não é divisível por 9. Em outras palavras, um número natural é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for múltiplo de 9. Ou seja, quando você somar o valor de cada algarismo, se o resultado for múltiplo de 9, for divisível por 9, é porque o número é divisível por 9. Essa técnica te ajuda bastante no momento em que você quer simplesmente verificar se o número é divisível por 9 sem efetuar cálculo da divisão. Então, é isso aí. Agora é a sua vez. De acordo com o critério que acabamos de estudar, verifique se os números 783 e 281 são divisíveis por 9. Você pode deixar o seu comentário com a sua solução. Muito obrigado. Você pode clicar em qualquer região da tela para se inscrever no meu canal de vídeos. À direita estão as redes sociais que participo. Você pode me achar lá. E acesse o meu site, auladoguto.com.br. Um abração. Até a próxima videoaula.